Fala corretor de imóveis, Franklin Deluso falando pra você. Tô gravando esse vídeo aqui pra agradecer a quantidade de comentários que a gente teve durante o nosso treinamento ontem à noite ao vivo com o João. A gente falou um pouquinho como é possível vender 18 imóveis em um único lançamento. E a gente explicou um pouquinho disso. Eu quero te dizer, a você que participou e que comentou e que agradeceu, que interagiu, eu quero te dar um muito obrigado mesmo. Isso é extremamente importante pra mim. Esses feedbacks alinham se eu tô indo pelo caminho certo e se realmente eu tô levando a transformação pra o mercado imobiliário, que essa é a minha intenção. Dá uma olhadinha aqui, eu tenho muito comentário. Os próprios comentários já fazem com que você aprenda bastante. Tá carregando aqui. Mas eu quero te convidar mesmo. Clica aí, essa aula vai ficar disponível até o fim da semana do Marketing Digital. Para o mercado imobiliário. Se você caiu nesse vídeo aqui agora, a gente tá fazendo essa semana aí, a gente já tá no terceiro vídeo. E logo em breve a gente vai estar soltando o quarto vídeo, onde eu te ensino, passo a passo, como é possível você entrar no mercado digital, utilizando as estratégias de Marketing Digital e colocar o teu negócio, que é a imobiliária, que é o mercado imobiliário, dentro do Marketing Digital. Eu sou corretor de imóveis também, então eu não tô te falando de nada aqui, que é uma teoria ou o que seja. Eu tô falando de algo que eu vivo, tá? Então eu gostaria muito de te convidar. A gente só observar que tem um, dois e o terceiro vídeo. Em breve a gente tá soltando o quarto vídeo. E a gente já tá terminando, tá? Então você acessa aqui, tem o primeiro vídeo. Esse aqui é o Hangout que vai ficar disponível aí até o fim da semana. E depois disso a gente não vai tá liberando mais. Um abraço.